Que tal fazer uma lâmpada de Natal do Mickey ou da Minnie junto com os seus filhos? Você vai precisar de 3 balões. Cola comum com água, papel, tesoura, cola quente, barbante, fita vermelha, luzes de Natal. Comece colocando papel sobre a superfície para evitar bagunça. Logo, encha o primeiro balão. Dê um nó e o deixe separado. Faça uma mistura de cola comum e cubra todo o barbante. Só corte quando tiver o suficiente para cobrir todo o balão. Preste atenção para que todo o barbante fique bem úmido com a cola. Agora, pegue o balão e o envolva com o barbante em diferentes direções. Quando estiver bem seco, corte e retire o balão. Repita o mesmo procedimento com os outros dois balões menores para fazer as orelhas do Mickey. Cole as orelhas na cabeça do Mickey usando a cola quente. Certifique-se de manter tudo no lugar até secar. Ficou bem parecido com o Mickey. Então, por que não fazer uma Minnie agora? Faça um laço bonito com a fita vermelha e cole no centro. Para terminar, pegue as luzes de Natal e coloque dentro. Agora, espere que se acenda a mágica do Natal. E assim você pode fazer suas próprias lâmpadas do Mickey ou da Minnie. Boas festas! Boas festas!